Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Muitas pessoas vão concordar, outras não. Mas afinal de contas, nenhuma das duas está errada. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem tirando o sono de milhares de brasileiros. E é Natan, tudo bem? E é Ricardo, tranquilo? É, melhor não arriscar. Mais de um milhão de pessoas iniciaram sua vida de investimento na Bolsa de Valores durante o ano de 2019. E hoje estamos aqui para falar de um dos investimentos mais antigos do mundo, a compra e venda de imóveis. Vale ressaltar que nós não estamos aqui para falar que a compra de imóveis é o melhor investimento de todos, nem para falar que a Bolsa de Valores é pior. Nós estamos aqui com o intuito de mostrar uma segunda opção para vocês e aproveitar dessa queda da Bolsa de Valores para mostrar que existem outras formas de investimento. É notório a grande instabilidade que a Bolsa de Valores vem passando nos últimos dias. E grandes empresas de alta rentabilidade vêm deixando vários investidores com medo do amanhã. Empresas que tiveram um crescimento estrondoso, como a Amagalu, que saiu da sua votação de R$ 22,00 em março de 2019 para R$ 58,00 em fevereiro de 2020, teve uma forte queda nos últimos dias para apenas R$ 28,00 no prazo de um mês. Outra empresa que sentiu muito a queda da Bolsa de Valores foi a Petrobras, onde ela teve a sua ação de R$ 25,00 em março de 2019 e teve uma queda para R$ 15,00 a sua votação em março de 2020. Outra empresa que está até pensando em mudar o seu nome devido a essa queda foi a azul, que acaba de entrar no vermelho com... Quando a sua votação saiu de R$ 58,00 em fevereiro e foi para R$ 10,00 em março de 2020. Trazendo para o nosso contexto, que é o ramo imobiliário, vou citar para vocês agora dois tipos de investimento aqui na nossa capital, Goiânia. E o primeiro exemplo é o ID Vida Urbana, um empreendimento lançado em novembro de 2018, um empreendimento com 43 mais quadrados e foi lançado a um preço de tabela de R$ 244,00. Hoje o seu preço está R$ 304,00. Então nós temos uma diferença aí, nesse curto prazo de tempo, de R$ 60,00. E você? Já imaginou o que você pode fazer com esse valor? Um outro caso que chamou muita atenção no mercado imobiliário foi o lançamento em fevereiro de 2019, de Alínsia Itália, da FGR. Ele foi lançado a um metro quadrado de R$ 950,00. Hoje, praticamente um ano depois desse lançamento, o seu preço está R$ 1.200,00, um metro quadrado. Então nós temos uma diferença aí de R$ 131,00, em relação ao preço de lançamento. E com R$ 131,00, me diz, o que você conseguiria fazer? Lembrando que não existem mais lotes disponíveis no Jardim Itália. Bom, vocês lembram que no início do vídeo nós falamos que não estávamos aqui para falar que a compra de imóveis é melhor que a bolsa, e nem que a bolsa é melhor que a compra de imóveis? Então, agora nós queremos trazer um ponto positivo e outro negativo sobre cada aspecto. Dentro da bolsa de valores, um dos seus pontos positivos é a sua rápida liquidez. O que significa isso? Suponha que você está passando por alguma dificuldade, chega em alguma emergência. Dentro da bolsa, você vai conseguir resgatar o seu valor de volta mais rápido para resolver esse problema. Uma das desvantagens de investir na bolsa de valores é a sua forte incerteza em momentos de crise devido à sua oscilação econômica. O que significa isso? Que em momentos que você queira resgatar as suas ações, você pode acabar perdendo muito valor dentro do que você investiu inicialmente. A sua desvantagem é que em momentos pontuais de crise, como nós estamos vivendo, você terá uma dificuldade maior para dispor desse imóvel, caso precise de um dinheiro mais rápido. E a vantagem da baixa liquidez de imóvel é que em algumas situações, principalmente em momentos de crise, você tenha mais dificuldade de vender esse bem. E muitas vezes você consegue até superar essa crise, passar por ela, sem dispor do seu patrimônio. Então acaba que é interessante nesse contexto. Lembrando mais uma vez que o nosso intuito aqui é falar sobre diversificação de investimento. É você não colocar todo o seu patrimônio, todos os seus investimentos em uma coisa só. E as pessoas mais prejudicadas durante essa crise na bolsa de valores foram justamente aquelas que não diversificaram seus investimentos. Espero que a crise tenha mostrado para vocês que a bolsa de valores não é a única forma de investimento. E com os exemplos práticos que nós trouxemos, vocês podem perceber que existem imóveis que trazem boa rentabilidade e acaba sendo uma rentabilidade que você não tem risco de perda. Ficou interessado? Quer saber um pouco mais? Quer obter mais informações? Entre em contato com a Zé Lina de Passa.